Olá galerinha, Antônio aqui com a dica de teste unitário para vocês. A dica de hoje é sobre testar esse navigation item aqui, o bar button, e o tab nele, ou seja, o usuário pressionou nele. Então o que acontece é o seguinte, nós temos aqui o nosso viewWillAppear, e esse viewWillAppear, ele chama um método que configura o rightBarButtonItem, com a opção showConfiguration, showConfigBarButton, que é basicamente o UIBarButtonItem, então nós sabemos que esse botão está lá. O evento que é disparado por esse botão é esse selector aqui, showConfigModule, que por sinal fala com o método privado, ou seja, por que eu estou comentando isso? Nós não temos acesso a esse indivíduo e nós também não temos acesso a esse método. Mas a gente deseja testar que a saída desse evento nela foi registrada. Nós falamos aí com a nossa interface externa dessa view, ou seja, um presenter, ou poderia ser um viewModel nesse caso. Então aqui a gente já teve uma ideia de como essa estrutura está, e aqui eu já estou dentro da classe de teste unitário da minha viewController. Então aqui nós estamos basicamente carregando a viewController, injetando as suas dependências, e observem aqui que uma das dependências da minha viewController é simplesmente a interface que ouve esses eventos de tag em botões, por exemplo, ou N outras ações que nós possamos ter. E se nós olharmos dentro dessa classe, nós vemos aqui que ela registra, né? Eu implemento a minha interface e eu registro o evento, ou seja, showConfigModule, call it once. Então o tipo foi chamado N vezes. Então toda vez que esse botão for pressionado, nós registramos esse evento e eu sei que ele foi chamado N vezes. No nosso teste aqui embaixo, aqui que vem um ponto legal. Então eu estou aí estimulando o viewWillAppear, né? Então na sequência a gente vai chamar esse método, nós vamos chamar o setupUI, que vai desencadear todas essas operações e consequentemente associar o meu botão no barbuttonitem, né? E registrar o selector, né? Na minha interface, que é a interface que eu coloquei para registrar esse evento. Então se nós voltarmos lá para o teste, aqui que está o ponto legal. O que eu faço, né? O que a gente faz? A gente tem acesso, né? NavigationItem, write, write barbuttonitem, e nós pegamos o action, né? A ação desse botão. E com essa ação em mãos, nós falamos, né? Para viewController, viewController, olha, executa essa ação. E aí nós temos, né? O nosso método executado. Vou chamar aqui para vocês verem. E nós esperamos aí que ele seja chamado apenas uma vez. Exatamente. Teste. Passou com sucesso. Se eu, né? Só para efeito de exemplo, se nós chamarmos aí duas vezes, nosso teste vai falhar, obviamente. Exatamente. Nós não esperávamos chamar ele duas vezes. Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido algo legal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.